O Congresso, promovido pela Federação Catarinense dos Municípios, visa mostrar a força e a organização do movimento municipalista e também cobrar soluções para a situação financeira dos municípios catarinenses considerada grave. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon, também já foi prefeito em Campos Novos e conhece de perto os principais problemas que afligem os municípios. O presidente, na sua opinião, quais as mudanças necessárias para facilitar as administrações municipais? Primeiramente, eu quero falar da legitimidade desse evento que a FECAM presta a todos os municípios na tentativa de colocar as autoridades, chamar a atenção, pelo momento difícil que as prefeituras estão passando. Cada vez mais a situação financeira dos nossos municípios se agrava diante dessa distribuição de todos os impostos que são arrecadados e que os municípios são os que recebem a menor fatia na necessidade de uma nova redistribuição desses recursos, que acho que é a bandeira principal de que os municípios estão colocando aqui no dia de hoje. E eu me fiz presente na tentativa de colocar a Assembleia Legislativa, como falei no meu discurso de posse, que será transformado no grande fórum de debate das questões importantes de Santa Catarina. E essas questões são muito importantes para todos os municípios. Nós queremos que a Assembleia Legislativa sirva de um palco para discussão. Nós vamos ajudar a tentar encontrar caminhos. principalmente alguns municípios que estão passando, que cediam a agroindústria, estão passando por dificuldades. Dos 25% que o Estado arrecada, 15% é dividido igualmente para todos e 85% dentro de um índice que é calculado. E que esses municípios que estão cedendo as agroindústrias estão passando por sérias dificuldades. E de que forma o senhor acredita que a Assembleia Legislativa pode ajudar nessa luta, assim, de uma forma mais efetiva? Ajudando na discussão, ajudando no convencimento para que possa encontrar uma solução. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos agora ao estúdio.